Música Mado gata se a vufu batego Ojeta com a vufu nele Mado gata se a vufu batego O taba com a vufu nele Mua nemo no drame Rodame no ropa Inagapa se a kune no amu Inoluku anamu nele Mato gata se alito Primary School de Bolonar. E eu vou falar isso sobre a matização, a matizão de08 quando eu sneeze aqui na Rotah Um dia para agora do tipo de sanção de velha vermelha a propósita sobre ela e não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL